Música Só perigo que come, moleque, cê é louco, ó Mano, como é que enxerga, velho? Vai vendo? É o único jeito, né, meus brother? Cês queriam moedizão, né? Moedizão terão, mano Ih, mano, nossos detentor de radar, mano, tem bateria, velho Ah, na moral, vai no peito Vem buscar, né, moleque O carro velho aí, ó Ah, tá perdido aí, mano Eu acho que ele foi parado, mano Vai vendo Os policiais tão chegando, hein, moleque, cara Vai vendo, olha lá Tá no retrovisor lá atrás, os caras tá vindo, tá vindo babando, mano O carro velho ainda acha que dá pra gente, né, mano Vai lá Tão iludido, mano Tão iludido, mano Ah, perigo, ele bateu, mano Tô com medo de bater os 300 por hora, mano, ó Quando a gente, quando a gente vai acelerar pra pegar ele, pra chegar nele, né, mano Olha, ele dá umas espetadas, moleque, fica vendo, ó Ele dá umas disparadas, mano Ó, aqui a velocidade é limite, mano, tá vendo? Você vê pelo painel ali, velho Aonde a gente bateu, o carro já não pode bater, mano Porque é o limite do jogo, mano Então a gente não pode tá nessa velocidade, velho Porque assim, ó Se o carro chegar mesmo nessa velocidade, é vala, mano Uma pinózinha, né, mano Estamos sem farol, velho Não dá pra enxergar nada, mano Ó, é o limite, mano É o limite da salva fazer curva também, mano Porque, ó Ela tá louquinha pra sair de lado, velho Vai explodir, mano Vai, Diana, não vai chegar, não Ih, aí Pegamos, hein Tô todozinho aqui, mas pegamos, hein Tem certo de volta, moleque Não deixa bater no muro Só não vai pras árvores, mano Aê, ó Só não deixa ir pra árvore, moleque Porque de saveiro, mano É vala, tio Tomara que não tenha quebrado a roda, né, mano De novo Salve, salve, rapaziada Sou alemão Estou aqui no quilometrados E, mano, o negócio é o seguinte Nesse pack de mod, mano Tá ligado? Eu não sei por que, mano Mas a galera Tá pedindo pack de mod, né, mano E, mano Eu tô ligado como é que é Então vamos que vamos, né, mano Vamos sem mais delongas Sem enrolação Sem muita enrolação, ó As dicas vão vir conforme o vídeo, mano Então, velho Não adianta ficar me perguntando Porque eu vou falar tudo durante o vídeo, mano Beleza? De como funciona E, ó Vai um brindezinho aí pra vocês, mano Pra vocês que jogam na beta, né Com o jogo da Steam Experimental Eu fiz funcionar, moleque Ah! O mod turbo, mano Então Tá indo aí no pack O mod turbo aí Que a gente pegou no race, né, mano Então a gente fez funcionar Eu vou explicar pra vocês Como vocês fazem pra É... Tá ativando o mod agora, né, mano No vídeo E... Mano Ele tá bem, mano Tá bem melhor do que tava antes, né Vocês vão gostar bastante Vocês vão ver que ele tá muito mais real Né Na jogabilidade Beleza, beleza Vamos que vamos É... Tava dando um talento aqui na salva, né, ó Pra quem não quiser, mano Ela não vai com nenhum amassado, tá? A saveiro Ela vai tá lá na casa O... No save, né, mano Vocês vão começar lá no... Na casa, né De veraneio normal Beleza? Ela não vai com esses amassados aí Cês viram aí no começo do vídeo Que tá começando arrepiando, né Alguns carros vão estar aí, ó Tá ligado? No... No decorrer do vídeo Vão estar no... No meio do... Do jogo, né, mano? Inclusive o Dustman, mano Pra você que vai ter o mod Porque, velho Eu não posso Disponibilizar o mod do Dustman Já, mano É... Upado, né, velho Porque o... O criador, né, mano O Flatout, velho Me pediu em vídeo, né, mano E nós trocamos uma ideia Então, velho Pra vocês baixarem Tem que ser pelo Nexus Beleza? Me desculpem Eu não posso, mano Se eu pudesse Cês tão ligados Se o mod fosse meu Eu vou lá e, mano Eu disponibilizo Eu não posso nem mexer nos mods, né, mano Que não são meus E eu tô mexendo, velho É uma coisa que eu não posso Mas vamos lá, mano Os controles, né, velho Pra você aí Que tá com PCzinho mais ou menos E tal Tá com jogo com lag Você vai dar control mais o E Beleza? E você pode desativar, mano Aqui no caso A gente joga no alto Com triple buffer, mano Vocês não precisam tá jogando assim Tá ligado? Vocês podem tá colocando No low, no médio Vai de acordo com a sua máquina, meus brother Beleza? Vocês podem tá Tá decoando a máquina Do jeito que vocês quiserem A flotterd É a carreta Do Que vem atrás do trator Então vocês podem tá desabilitando O bot é o barco, né, mano E o trem Vocês podem desabilitar também Porque o trem só mata, né, velho Ele come o FPS, velho Vocês não tão ligados Beleza? Folhagens aqui, ó Vocês deixam o jogo pelado, né, mano? O jogo fica liso, liso, liso Vai de vocês, mano Eu gosto de jogar sem, né, mano? Casas Innecessárias É outra coisa que também Libera um FPS, mano Vocês não tão ligados O Drag Race Ripojica Waterpass Cotage a Ilha, né, mano? História que a loja do tempo A gente não desabilita O Ripper Shop Se vocês não forem, né, na loja No mecânico Pode tá desabilitando também E a inspeção Perajarvi Tráfico Eu não recomendo Porque a cidade vai ficar pelada Mas o jogo fica liso também A Miss Jones aqui, ó É o carro amarelo E o carro velho, né, mano? O Jones É a motinho É... Aqui é o trator O caminhão O carro velho, né, mano? O... Fernandale, né, mano? Que é o carro do mecânico E aqui a nossa Raikosito É a... É a vanzinha, beleza? Beleza? O seu jogo vai ficar bem mais liso Aqui a gente não vai sentir muita diferença, mano Porque a máquina tá boa Já... Já tá bem, né, mano? Já tá bem legal Porém, né, mano? Eu quero ver como ela vai ficar depois, beleza? O FPS do jogo, mano Não se baseia nele, velho Não se baseia no FPS do jogo Pode ver, ó Tem tudo que tem no jogo Você desabilitando tudo aquilo E o jogo, mano Praticamente, vai dobrar o seu FPS Se você tiver cravando ele nos 20 Beleza, beleza? Vamos que vamos Esse mod aqui, ó Que eu tô disponibilizando do turbo Pra vocês jogarem na beta, mano É um multimod, beleza? Tem um vídeo meu aí Explicando de como você baixa esse mod, tá? O... A ideia dele pra jogar na beta é a mesma coisa, mano Porém Ele tava dando erro quando você entrava pra jogar na beta, né? Então você vai dar um F5 E aqui a pressão do turbo Pra cada mais, mano São 200 gramas de turbo, beleza? Então aqui, ó Eu aconselho vocês a colocarem o quilinho, mano Aí vai de vocês Vocês me falam aí como é que ficou Se ficou bom, ó Vamos dar colocada nos caras e vamos que vamos Primeiro eu vou mostrar ali, mano, ó Pra você que já baixou, né, mano? O mod do Dust Ele vai tá aqui, ó Ou então, mano Vocês começam um save novo, vai lá no mechanic e compra, beleza? Aqui a galera tá me pedindo save game Então eu vou disponibilizar aí pra vocês, mano Mas o Dust, mano, tá aqui na casa do bebão A gente já fez a mudança do bebão nesse save aqui No outro save não, né, mano? Então, se você quiser fazer essa missão da mudança do bebão É... Vai lá no outro save e pega ele, beleza? O bebão não tá aí, vamos parar do lado do Dust aqui, ó Vocês tão vendo que se vocês não desabilitarem aqui, ó Pela jarve, mano Todas as casas ficam Se vocês desabilitam pela jarve Vai sumir tudo, beleza? Ou já se tem alguma coisa aqui na casa do bebão pra gente pegar? Nossa, mano Nossa, que bagunça, velho Olha Cê é louco, mano Geladeira não funciona mais porque a gente desabilitou o apartamento, né, mano? E, ó Cê é louco, mano Aí, mano Vocês ferem com muita sede aí, ó Só cuidado pra não sujar muito a casa do cara, né, mano? Tô ligado, né? Será que tem chuveiro ainda, mano? Vamos ver aqui Tem chuveiro, moleque Aí, ó Aproveitar pra tomar um banhão, né? Nervoso, mano, ó Tomar aquela água marota também Tá bom de água, vamos que vamos, né, mano? Então tá aí, ó O Dust, mano, vai estar aqui na casa do bebão, beleza? Beleza? Bonitão Se vocês já tiverem baixado pelo Nexus, mano Beleza? Eu não posso tá disponibilizando mods Vou voltar a dizer, mano Porque a galera insiste, mano Mas eu não posso, mano Ou me chamando face, eu ensino, mano Eu não tenho problema nenhum, velho Se eu tiver com o tempo, mano Eu já falei Eu ensino a baixar o... Eu ensino a baixar o mod sem problema, mano Beleza? Vamos que vamos Olha os cara saindo, quer ver? Vamos olhar, né, mano? Vê? Vocês estão ligados Vou até pôr o cinto, mano Porque se os cara bater na gente no caminho Já era, é vala, mano Quanto ao save, mano É, não tem muito segredo, não Tá ligado? O jogo tá praticamente todo feito Tem todas as missões pra vocês fazerem, tá ligado? Não tá feita, mano Tá de fossa e tal Tá tudo aí pra vocês fazerem, mano Tá feio Maria, mano De pronto, caiu o escapamento Nossa, caiu o escapamento Quebrou o vidro, quebrou tudo, mano Bateria, se liga, ó Vamos abrir os vidros aqui Vamos chamar os caras pra rachinhas, né, mano? Ai, a porta, mano É louco Ai, a porta é mutu Boa é... Boa é, turma é, turma é... Uva, enforcement Obrigada Obrigada Vamos Galaxy Pitu dorka Siis mita vittua Oikeesti he Tuu vittu tänne näyttä tuu satana sormes Jos sulla jotain vittu asia satana muu Aia 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 mano, ele para, né, velho, a turbina para de espirrar, como se fosse, né, mano, parte da bateria, beleza? Então, tem esse bugzinho aí, dá uma cutucada nos caras aqui, né, mano? E aí, filhão! No final do vídeo, mano, na hora do salve, eu vou mostrar como você faz para estar colocando um pack de mod, para estar abaixando o MSC Loader, tá? E estar colocando o pack de mod. Então, mano, a gente vai dar essa rachadinha com os caras só, essa brincadinha, e bora lá, né, mano, colocar o... como instalar o MSC Loader e como, né, mano, estar colocando o pack de mod aí para quem está com dúvida, porque eu vi que muita gente está com dúvida também, beleza? Vamos aqui, vamos, mano! quadruçada, tá? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro amarelo, mano, já foi, foi, foi agora só, né, mano, a gente vai encontrar com ele na estrada, mano, aí, o meu câmbio solto, porra, a gente tá soltando, o câmbio tá soltando, mano, o nosso radar parou, né, mano, o nosso detector de radares parou, estamos sem parol, mano, sem detector de radar, né. E aí, moleque, aqui, mano, aquela reduzidinha é marota, velho, porque senão você vai voar, moleque, aqui é a mesma coisa, ó, o carro decora, mano, pode ver, ó, quer voar, mano, e diferente do Dante, mano, né, mano, ele já, é bucha, moleque, é bucha, mano, se ele passar, mano, ó, vai lá, passa lá, mano, não vem dar nenhum, não vem bater atrás, não, mano. Vamos que vamos, né, molecada, você é louco. Velocidade, se passar disso aí, você explode, mano, ó. Tomara que não venha carro, né, mano. Vamos buscar, né, moleque. Tá engole aqui, ó, falou, mano. Ah, daquele jeito, mano. Não dá nada esses carros aí, moleque, isso é louco, não dá nada, mano. Que, mano, quer saber o turbo, tio, 1.6, mano. O motorzinho tá filé, molequeada, pode ver, ó, a gente tá dando pau, morrendo, mano. E o bagulho vai que vai, moleque. Vamos ver o taro que ela tá. Morremos. Morremos nada. Morremos, ah, moleque. Bora pro tutorial, mano. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Aqui, ó, no... Na área de trabalho, né, mano. É... Vou mostrar pra vocês aí como é que vocês estão baixando o MSC Loader, tá. E, mano, é... O Razer Cortex. Esse cara aqui, né, mano. Se vocês olharem, ó. Quando eu entro no Master Man, o cara, ele libera só de memória RAM aí, ó. Eu ainda tô com 8 GB de RAM. Mas vocês podem ver que ele libera quase 1 GB, mano. Beleza? Então, mano, eu aconselho vocês a usarem. Podem ver que as únicas coisas que eu tenho, né, mano, instaladas no computador agora, que eu formatei ele, é o C-Cleaner, o Razer Cortex, né, mano. O Movavi, né. O Paint pra fazer umas capas, né, mano. Eu faço umas capinhas badarosca. E o OBS pra gravar aí, mano. Porque eu tô sem o... Eu nem baixei ainda, né, mano. O meu outro programa lá que eu usava. Nem lembro o nome agora. Vou lembrar. Mas beleza, né. Vamos que vamos. É, mano, é fácil, é simples. Não tem muita enrolação, ó. MSC Loader, beleza? Vou tirar daqui porque a câmera tá aqui, ó. Vocês vão baixar o MSC Loader por aqui, ó, mano. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá? É... No site do MySummerCardBrasil, né. No blog do Chrome, né, mano. Vocês veem aqui, ó. É... Como baixar, por exemplo, a vãzinha off-road aqui do Ronaldinho. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. No Freemont, no carro, né. No Dustman. Então vai estar o link do Dustman, tá? O link da... É... Do MSC Loader, né, mano. Não precisa porque você entrou aqui no Dustman, ó. Tá aqui. Freemont, Dustman 1970, novo carro, beleza? Vocês vão aqui em download. E aqui tá escrito, ó. Instalação. Caso você não tenha o MSC Loader, clique aqui, ó. Então você vai clicar aqui. É... Vai entrar aqui, ó. MSC Loader, leitor de plugins, tá, mano. E vocês vão aqui em download, beleza? Eu não vou fazer o download, mano. Porque, ó. Você vai fazer aqui o login do download. Beleza? É... Aceita, mano. O... O... O link vai vir aqui pra baixo. Você vai extrair ele pra sua área de trabalho. Eu não vou fazer de novo. Senão vai ficar em duplicidade, mano. Eu vou começar a poluir meu computador, beleza? Então eu não vou fazer de novo agora. Mas vai tá lá, mano. É fácil. É só seguir esse passo a passo aí. Chegou aqui no plugin de instalação. Vocês vão apertar primeiro o MSC Loader Launcher, ó. É a primeira coisa que vocês vão fazer, mano. Vocês vão dar dois cliques nele. Ele vai dar essa leitura. Beleza? Vocês podem... Terminou a leitura, né, mano. Abriu todos os arquivos aí que tem pra abrir. Você dá um Launch Patcher. Ele vai aqui direto pro load. Ele tem que... Ele vai ter que tá assim, mano. Com tudo verde, beleza? Caso eu não tenha, você vai clicar aqui, ó. Nos meus documentos. MSC Folder. Vai lá na pasta onde tá o seu My Summer Car. Aqui no caso, no meu, né, mano. Tá aqui na... No... É... No C2 pontos, né, mano. Tá aqui, ó. C2 pontos. Arquivos de programa 86. Steam. Steam Apps. Steam Apps. Comão. My Summer Car. E aí você clica aqui, ó. No EXE. E dá um abrir, beleza? Aí você vai dar um instalado. Eu vou remover aqui, mano. Pra vocês verem. É... Porque, mano, o de vocês, ó. Vai tá assim. Amarelo, né, mano. Então vocês removem, ó. Eu vou remover aqui. Eu tô removendo. Beleza? Vou fechar aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Eu vou... Se você der um install no folder primeiro, ele vai dar essa mensagem de erro, tá ligado? Por quê? Porque, mano, ele não tá instalado. Então tá aqui, ó. Vermelhinho. Não instalado. Beleza? Você vai aqui, ó. Eu vou fechar de novo. Vou abrir o MSC Launcher. Ele vai ler. Launcher Patcher. Aí, mano, tá lá. Não instalado. Ele vai ter que estar os dois verdes. Então se não tiver, mano, vocês removem até que fiquem os dois verdes e coloca aqui, ó. Install. Beleza? Patching Susterful. Então foi instalado com sucesso. A mesma coisa o segundo. MSC Folder. Vai no caminho que eu falei, mano. Abrir. E aí tá lá. E você dá um install. Tem que estar os dois verdes, mano. Se não, não adianta. Beleza? E aqui você dá um launch MSC. Ele vai entrar no MSC. Você vai confirmar que ele entrou, mano, agora nessa tela aí, ó. Então, se tiver entrado os seus mods, mano, vai aparecer lá em cima da tela. E o barulho do Dust, mano, ó. Começa no começo, mano, ó. Tá ali, ó. MSC Loader 0.4.7 is ready up to date. É porque deu certo. Os seus mods estão instalados. Caso você queira colocar as músicas, você importa as músicas aqui embaixo, beleza? Mas tá aí. Mano, simples, fácil. Não tem segredo. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Pra aquela parte que vocês adoram, né, mano? Vocês são muito troll, velho. Os caras, mano, vocês são muito embaçados, mano. Eu acabei de postar o vídeo, né, mano? Então, é... Eu tava respondendo aqui pra galera. Eu vi que a galera tá muito confusa com o lance, né, mano? De... De... Desse... Do lance de colocar mod no jogo, né, mano? Então, não custa nada aí eu trazer pra vocês um vídeo mais explicativo. Porque a galera não tá achando o vídeo, mano. E é muito simples, é muito fácil, mano. Vai na descrição do vídeo. Entra lá onde eu falei e segue o Passa a Passa. Vai pausando o vídeo aí. É facinho, mano. Não tem segredo, beleza? Mas se não, você tá... Bom, vamos que vamos. Bora lá pros... Tá, mano? Acabei de postar o vídeo, né, velho? Então, não vai ter muito salve pra mandar. E muita pergunta pra responder, beleza? Fortex. Salve dali. Eu só vim pelos... Fortex, mano. Ó, rapaziada. O Fortex, mano. Ele tem no canal dele. É... O tutorial de como baixar o LFS de graça, mano. A gente ainda não gravou isso junto. Tá ligado? Mas tá pra vir aí, velho. Eu não tô dando tempo, né, mano? Quando eu tenho um tempinho sobrando, eu não vou baixar um jogo novo e tal. Igual configurar, mano. O Eurotrunk. É... Eu até quero fazer. Eu quero trazer o Eurotrunk pra vocês, né, mano? Tem muita gente pedindo. Os outros jogos que eu tenho aí, ó. É... Eu tenho o American Truck, BNG Drive, Brick Rigs, né, mano? Eu nem entrei, velho. Né? O Car Mechanic Simulator, mano. Ó, Eurotrunk é a mesma coisa, né? O The Walking Dead, mano. Foi uma paulada no ovo, mas, mano... Não entrei também. Hand Simulator, GTA, The Crew, né, mano? E o Tiff, velho, eu não consigo tempo, mano. Tá ligado? Quando eu tenho uma brechinha, que nem agora. Esse vídeo aqui vai dar um vídeo de 20 minutos. Eu faço vídeo, mano. Pode ver que eu nem edito, velho. Então eu vou lá e taco o pau, entendeu? Me desculpa aí. É, mano. É falta de tempo, velho. Eu não sou youtuber, é o que eu falo, mano. Senão, com certeza, eu traria um game de cada vez, né, mano? Um jogo de cada, mano. Mas eu não sou youtuber, velho. Tem 14 carros na oficina lá pra fazer, mano. E pra entregar antes da virada do ano. Com dois funcionários a menos, moleque. O bagulho tá louco. Mas vamos que vamos, mano. Cola, gamers. Aquele salve. Coloca seu save e o pack de mods. Aí, cola. Você acabou de chegar, moleque. Já tá sendo, mano. Já fiz o que você pediu, mano. Tá ligado? Ô, seja muito bem-vindo. Espero que goste do save e do pack de mods. Beleza, mano? Anima, Luan. O FPS mostra errado. O meu tá com 20 no jogo. Mas usa o meu mostrador diferente. Tá com 60. Ó, a diferença não é tanta, mano. Porém, o FPS do jogo tá errado. Porém, esse mostrador aí tá mostrando o FPS. Mas ele tá querendo te deixar feliz. Quando no jogo tá 20, mano. Pode pôr aí, ó. Com seu FPS, velho. Ou ele tá abaixo de 20, tá? Ou ele tá beirando os 40, mano. Ele tem essa variação muito grande. O FPS do jogo é bugadão. O jogo é muito mal otimizado. Como eu falo sempre aqui, beleza? Anima. Tamo junto, meu brother. O Vinny Play, né, mano. Continua a série. Tá massa, mano. Mas desativa ele morar num apartamento com o bebê, mano. Eu também acho o Vinny Play. Vou colocar o apartamento de volta. O pack não tá indo ao apartamento porque eu não tô usando, rapaziada. Beleza? Mas tem no último pack de mods que eu mandei. Emerson 244. Não sei se é o Levi, mano. Não sei se é o Emerson, mas... Está na hora do DH ir para a Alemanha. É isso mesmo. A Deuté tá chegando, mano. Os cuscuz com manteiga, ele é muito troll, velho. Passeando tipo o Ronaldinho. É, mano. O seu, mano. Tava demorando, né, tipo? Tava valendo, né? Tá ligado, né? Foi só assarrando. Só assarrando, moleque. Demorou? Mano, Eric Gameplay. Obrigado, mano. Tu é top, ô. Não é nada. O que é isso, mano? É o que eu falo. Quando tem coisa boa, eu falo. E no canal do Eric, mano. Tem umas rodas top lá. Ele me mandou pelo Face primeiro. Eu testei. E as rodinhas ficou show de bola. É grande, né, mano? O carro fica meio... Mano, sem gás. Meio chorabói, né? Mas tá bom. Então, tá valendo. E a estabilidade dele fica melhor, mano. Por incrível que pareça, né? De rodão, no jogo fica melhor. Fica mais estável. E a velocidade dele... Ele pega a velocidade do mesmo jeito. Francisco Cortez. Mano, esse carro tá foda. Tá embaçado, velho. Tá bom demais, velho. Da hora. Rafael Cardoso. Meio top, mano. Uma sujeira. Mas se eu fosse você, eu traria mais conteúdo de jogos. Não é que eu estou mandando você fazer isso. Mas é bom. Porque senão seus inscritos enjoram, né, mano? É, mano. Vou fazer o quê, né, velho? Faz parte, né, mano? Eu mesmo, eu já joei de tanta coisa, Rafael. Mano, é a vida, né, tio? Mas tá aí, ó. É, mano. A galera me pede e eu faço. É o que eu falei. Rafael, se você manjar bem aí, ó. De American Truck Simulator ou Euro Truck, mano. Me chama. Vamos jogar um online aí. Vamos fazer um videozinho maroto no online. Porque, mano, eu tenho que parar pra ver o jogo. Eu não vou trazer um conteúdo bosta sem saber o que eu estou falando, velho. E eu não parei pra ver o jogo ainda, entendeu? Eu dei as quebras de asa aí, como vocês viram e tal. Porém, mano, não é um jogo que eu manjo, beleza? Então, se eu não manjo, mano. Se eu não manjo, né, na física do jogo, do conteúdo pro. Mano, eu não vou trazer, velho. Vou trazer quando eu manjar. É aquilo, né, mano? Não é o papel de um gamer, velho. Você tá trazendo um conteúdo sem saber o que você tá falando. Então, eu não posso fazer isso. Mas se você manjar ou tiver alguém que manja aí, me chama no particular. Vamos gravar um videozão maroto. E vocês já me explicam como que a gente faz aí pra tá configurando o volante, né, mano? Pra tá configurando toda a parte aí do sistema do jogo, beleza? Eu tô sem tempo, porém, mano, a gente dá um jeitinho. Pode ver. Eu e o Ronaldinho, a gente joga a madrugada inteira, mano. Eu tô dormindo duas, três horas por dia. É o que dá, velho. É o que tá dando. RL Games. Ô, valeu, mano. De nada, moleque. Tamo junto. É... O RL pediu, né, pra fazer o mod da sujeira. Eu mostrei aí como é que é. Demorou. Tamo junto. Extremo. Salve, salve, mano. De nada. Você também já tem o mod. Tamo junto também. Piloto de fuga Games Games. Quilometrado. Deixa o link do mod do carro novo, porque eu não tô sabendo baixar. Mano, se você tivesse visto o vídeo inteiro, velho, você ia ver o que eu falei. Me chamando face, meu brother. Assiste o vídeo, né, mano? Eu já falei. Eu não posso disponibilizar o link aqui, mano. O dono do mod, mano. O flat out, mano, me pediu em vídeo, né, mano? Eu mostrei em vídeo isso. É, no... Tem os comentários dele aí no coiso. Ele só fala em inglês, porém, mano, ele pediu pra não tá disponibilizando. Me chama no face, mano. Que eu dou um jeito, tio. Só me chama no face, que, mano, aqui não dá. No YouTube não dá. Ele vai acabar me bugando, mano. E, tá ligado? Eu não quero perder esse vínculo que eu criei com o cara. Porque, mano, ele me pediu, se o mod fosse meu e eu não quisesse disponibilizar a mesma coisa. Eu não disponibilizaria. E eu não ia gostar que os outros depois disponibilizassem. Não é o meu caso. Eu faço e solto pra galera, né, mano? Infelizmente, aqui no YouTube eu não consigo. No YouTube, mano. No Facebook é outra coisa. Kawan, 4.6. Tamo junto, moleque. E aí? Vídeo top. Consegui instalar o racer. Aê? Até que enfim, mano. Eu e o Kawan batemos cabeça aí. Mas aí, a gente conseguiu descobrir aí no computador dele o que tava dando conflito. Se você tiver muito programa de otimização, de limpar o computador, como eu mostrei aí nos outros vídeos. Velhão, eu descobri, eu cheguei à conclusão de que o C-Cleaner e o Razer Cortex são o bastante, mano. Não precisa de mais nada além disso pra você tá tendo aí, mano, um ótimo aproveitamento da sua máquina. Tá ligado? E tá limpando aí o Tribers. Lógico, né, mano? Fazendo uma formatação. Antônio Castro, né, mano? Porra, você acredita que eu não recebo vídeo, mas sou sempre o primeiro, né? Esse moleque, ele tem um mod, velho. É que eu posto vídeo, mano. Já chega a notificação dele aqui, ó. Pá! Primeiro, mano. Jô Otávio. Salve, salve, Antônio Castro. Salve, salve pra você, mano. Jô Otávio, né? Salve, Alemão. Top um mod. Da hora. E o Rafael Elias, né, mano? Ô, mano, você é muito bom. Sou nada, moleque. Tô aprendendo, mas da hora. Obrigado pelo comentário. Eric Douglas do Santos. Que é isso? Agora tem dois, mano, deslikes. Você viu? Eu sou trau, moleque. Mano, deslikes sou eu, tio. Acho melhor ter o mod da mansão, Alemão. Obrigado, Eric. Obrigado pela dica. Eu também acho, mano. Eu prefiro, velho, o jogo liso do que morar, né, mano? É igual, velho. Não adianta nada a gente morar numa mansão, né, mano? E comer terra, né, tio? Então a gente mora mais ou menos, né, mano? E come bem. Vive bem, né? Tem um carro legal. É, mano. São escolhas de vida. Eu prefiro o jogo liso do que morar lá na mansão. Beleza? LH Tutu, aquele salve pra você, mano. Extremo. Salve, salve. Nunca vou abandonar o Statsuma, meu brother. Isso é louco. Esse Statsuma vai comigo, mano. Vai comigo até o final da vida. Alisson Cavalcante, Alemão. Faz multiplayer com o Ronaldinho porque ele é muito top. Salve, mano. Nós vamos fazer e nós vamos trazer, velho, o vídeo do Dustman versus o Ferdandale. Só que os dois andando juntos, moleque. Deixa só o Ronaldinho. Ele vai fazer um negócio na máquina dele lá que ele me falou. E aí a gente consegue aí estar trazendo o vídeo, beleza? Ali, mano, mano. Legal. Legal, beleza? É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mano. E acho que eu falei tudo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos controles aí, né? Do... Por exemplo, acabei de mandar o vídeo faz quatro horas, mano. Então, por isso que, né? Teve poucos salves aí, mas, né? Já deu bastante, mano. Eu não sei se eu vou postar vídeo amanhã, mas eu acho que eu vou conseguir sim. Vamos ver, né, mano? Vou voltar lá pra oficina. Tô com a mesma roupa. Já faz cinco dias, rapaziada. Se vocês olharem aí nos vídeos, é a mesma roupa durante cinco dias de vídeo, mano. Tá ligado? O blog tá louco, mano. Tô, filho. Eu só gasto dinheiro com a máquina. Não tem dinheiro pra comprar roupa, né, mano? Mas é isso aí, meus brothers. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.